Olá você que acompanha a programação da Rede Web TV, hoje às 19 horas vamos estar ao vivo com o programa Rede Web Comunidade. Com as notícias, informações e a sua interação, você vai comentar, vai compartilhar, vai marcar seus amigos e ainda concorrer a muitos prêmios. A sua interação é fundamental. Não esqueça, é hoje às 19 horas, Rede Web Comunidade. Até lá! Legenda Adriana Zanotto